Ae, papo reto pra não falar que depois não avisou, hein? O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano Puxa lá nas cartas, radinho na cintura Bones e pra trás, só caçando puta Puxa lá nas cartas, radinho na cintura DJ Marro Pim Pinheiro DJ Marro Pim Pinheiro Puxa lá nas cartas, radinho na cintura Bones e pra trás, só caçando puta Puxa lá nas cartas, radinho na cintura Bones e pra trás, só caçando puta Bones e pra trás, só caçando puta Bones e pra trás, só caçando puta Quanto mais eu vou gemendo o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo o novinho me fode mais Quanto mais eu ganho é menos, não vim um estadinho Quanto mais eu ganho é menos, não vim um estadinho Puta, 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 puta Mas isso é o The Pup, we are the best And the first person Puta, 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 puta Não, 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 esse aí não, esse aí não, cara Aquele lá, aquele lá desde 1995 da antiga Porque nós é original, pô Isso, isso, ele mesmo DJ Marvin Pinheiro DJ Marvin Pinheiro Puta, 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 puta 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 Só caçando, só caçando, só caçando Puxa bolas e pra trás, só caçando Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais Empurra, 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 que eu sou Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais Empurra, 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 que eu sou Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais Tudo, puta, tudo, puta O novinho me foge mais